Salve, galerinha! Aqui quem tá falando com vocês é o Japinha. Galerinha, mais um item limited, galera, que é o GC, galera. Esse item vai ficar disponível hoje, galera, às 4 horas da tarde, beleza, galera? A quantidade de cópias, galera, depende do que você dá like aqui no vídeo do criador, beleza? Então você vem aqui e dá o like aqui, beleza? Até o momento são 133 cópias, beleza? E pra pegar esse item, galera, vai ser aqui nesse mapa, certo? Mas vai entrar aqui, galera. Ele tá fazendo um evento nesse mapa. Ele falou que vai dar um item por dia, limited, beleza, galera? Tem até uma fotinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Hoje o primeiro dia vai ser esse, segundo, terceiro, entendeu? Aí ele vai dar um limited por dia, beleza? Galera, então é isso. Até o momento é isso aí. Quem quiser tá tentando pegar esse item aí, galera. Eu vou deixar o link do mapa na descrição. Galera, a quantidade de item vai depender do like lá. Então, galera, se vocês querem aumentar as chances de vocês, vai lá e dá o like no vídeo lá, que ele vai olhar lá depois, antes das 4, e ele vai contar lá. Tipo, agora tem 133. Então, só 133 cópias até o momento, beleza? Se até 4 horas bater lá umas 1.000, 2.000, vai ser 2.000, beleza? Então vai lá, galera, e dá o like lá pra aumentar a nossa chance, beleza? Galera, então é isso aí. Quem quiser tá tentando pegar esse item aí, vem 4 horas da tarde e clica no link que eu vou deixar no comentário fixado aí, beleza? É o link do jogo. Aí vocês entram lá e tentam resgatar o item, beleza? Galera, então é isso aí. Quem gostou do vídeo aí, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui de hoje e tchau. Tchau. Tchau.